A gravidez é uma experiência incrível na vida das mulheres, e os meses de gestação são inexplicáveis para as mães, pois elas sentem reações e mudanças no seu corpo durante este período, além da ansiedade de conhecer pela primeira vez o seu filho ou filha. E a mãe que vamos te mostrar hoje teve uma surpresa ao ver a sua filha recém-nascida. Confira! Mas antes, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Uma mulher chamada Brittany Green, de 18 anos, estava ansiosa para ver a sua filha pela primeira vez, e em 16 de janeiro, na cidade de Blackpool, nasceu Avery Green. Tudo parecia normal com a pequena, mas quando os médicos olharam sua boca, ficaram impressionados. Uma médica até contou para o outro, eu nunca tinha visto isso em toda a minha carreira. Brittany ficou preocupada, porém na hora de lhe mostrarem a bebê, ela viu o que tinha impressionado tantos médicos. Ela descobriu que Avery tinha nascido com um dentinho de leite, e estatisticamente apenas um em cada dois milhões de bebês já nasce com dentes de leite. E com apenas cinco semanas, a pequena já foi a sua primeira consulta ao dentista. Eu levei a minha filha ao dentista, e eles nunca tinham visto aquilo antes. Apesar de já terem ouvido a respeito, contou Brittany. E disse que o caso da filha era tão raro que o dentista perguntou se ela poderia voltar em outra ocasião, para que os estudantes do curso de odontologia pudessem estudar o caso na prática. A mãe também contou que sente um pequeno desconforto na hora de amamentar a filha, mas que não é nada demais. E apesar da raridade, Avery está crescendo forte e saudável como uma criança normal. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!